Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre God of War 4. Eu zerei o jogo recentemente lá na Twitch, sendo acompanhado por muitos inscritos aqui do canal. A grande maioria já tinha zerado o jogo e foi bem maneiro poder trocar experiência com a galera que é fã da série, que conhece muito mais o universo do God of War do que eu e que já tinha zerado o jogo. Então eu decidi trazer um review, a minha opinião. Quem acompanhou as lives provavelmente já sabe qual a minha opinião sobre o jogo, mas eu sei que tem muita gente que quer ouvir a minha opinião e não pôde acompanhar as lives. Então eu destrinchei aqui vários tópicos e vou dar a minha opinião mais honesta e sincera possível a respeito de tudo que eu achei e que vale a pena ser falado sobre o God of War 4 do poderoso PS4. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição e vamos lá bater esse papo sobre o God de 2018. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, esse vídeo vai ter um formato diferente, é um formato no podcast, porque como é muita coisa que eu preciso falar, para que eu não esqueça, eu acho que assim vai ficar mais fácil, vocês digam aí nos comentários se vocês gostaram. Bom, antes de tudo, eu nunca tinha jogado nenhum God of War. Eu experimentei o God of War 1, experimentei o God of War 2, mas nunca foi um jogo que me chamou muita atenção pelo fato de ele ser um jogo hack and slash. Não que eu não goste de jogo hack and slash, mas eu simplesmente não gostei do God of War. Você tinha que ficar batendo, 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 e os inimigozinhos não morriam, você demorava, ele ficava combando e tal. Nada daquilo me chamava atenção, mesmo o jogo sendo, fazendo parte ali da mitologia grega, que eu acho muito maneiro por conta dos cavaleiros. O God of War nunca foi um jogo que eu tive vontade de jogar, não gostava do personagem, não achava o personagem maneiro, nem nada disso. Mas quando a Santa Mônica, junto com a Sony, decidiu dar uma repaginada e trazer um jogo mais focado na narrativa, sem perder toda aquela riqueza da história, do personagem e aqueles aspectos de violência extrema que tinha no outro jogo, foi um jogo que me interessou. Quando eu vi esse jogo lá em 2018, eu falei assim, porra, tá aí mais um jogo, mais um jogo do poderoso PS4 que eu não vou ter a oportunidade de jogar. Foi isso que eu pensei na época. E graças a um inscrito que enviou o PS4 pra cá, eu tive a oportunidade de jogar o God of War. Fui lá e comprei, era um dos jogos que estavam na minha lista. E esses jogos, né, God of War, o Uncharted, o Last of Us, são os jogos responsáveis por eu me interessar no PS5. Eu não estava interessado em nenhum jogo que está sendo anunciado pro PS5 até então. Até então eu estava interessado naqueles jogos que eu perdi do PS3 e do PS4. E o God of War, sem dúvida, fazia parte dele. Então, como eu não joguei os primeiros jogos, e mesmo assim eu gostei bastante do que eu vi, eu imagino aquele cara que teve a oportunidade de jogar lá no PS2, o God of War 1, o 2, o 3, e que foi vendo a evolução do personagem, a evolução da franquia, até chegar, na minha opinião agora, nesse ápice, porque o fechamento do God of War 4 é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na história dos videogames. E olha que caralho, eu já zerei muito, mas muito, mas muito, mas muito, são mais de 30 anos jogando videogame e zerando jogos por aí. Sem dúvida, o fechamento do God of War foi uma das coisas mais épicas que eu vi até hoje na minha vida num jogo de videogame. Então, para o cara que acompanhou isso tudo, se eu achei maneiro, se eu achei incrível, imagina o cara que acompanhou tudo isso desde o começo. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre as primeiras impressões que eu tive e também sobre a história do jogo. Bom, quando eu peguei o jogo para jogar, eu tive uma impressão não muito boa por conta da jogabilidade. A primeira coisa que a gente bate ali com os olhos é a jogabilidade. E eu estava vendo de um jogo, uma charta de 4, que tem uma jogabilidade muito boa. O jogo é leve, os personagens são leves, os movimentos são muito bonitos. E eu estranhei isso de princípio no God of War e a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, sobre as coisas que eu não gostei. Mas aí vem a parte da história e esse vídeo aqui, é lógico que é um vídeo que vai ter spoilers. Se você ainda não jogou, eu recomendo que você, sei lá, não assista o vídeo. A história do jogo, ela começa bem simples. A esposa do Kratos, ela morre e ela tem o último desejo dela é que leve as cinzas dela para o lugar mais alto de Midgar. E ele vai junto com a aceita missão, junto com o filho dele, que ele não tem muita proximidade. Você logo nota isso ali, que ele não tem nenhum... Pelo menos ele não demonstra os sentimentos paternos que ele tem pelo moleque. E o moleque no início do jogo é realmente muito chato, né? Como toda criança. A gente quer... É aquela parada, pai de menina, né? Quando é menininha, a gente que é homem, a gente brinca e tal, gosta mais. Quando é homem, quando é moleque, é foda. É moleque viadinho, porra, tem que dar porrada nesse moleque para ele virar homem, tá ligado? Então, o Kratos é mais ou menos assim no jogo. E o moleque fica enchendo o saco ali no início do jogo. Realmente é complicado, mas os inscritos falavam assim, Baltar, só joga. Só joga que vai melhorar. E em nenhum momento passou pela minha cabeça de não terminar o jogo. Nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Eu sabia que alguma coisa grande viria ali. E logo no início, eles descobrem que... No início não, mas uns 15%, 20%, 30% da história, Eles descobrem que o topo, né? A montanha mais alta, não fica ali no reino de Midga, né? Ele fica em Jotunheim. E a gente não pode chegar até lá sem uma runa e tal. E a gente acha o homem mais sábio do mundo, né? Que é quem conta isso pra gente. Que é uma cabeça que foi presa numa árvore pelo Odin porque o Odin achava que ele estava ajudando o gigante naquela época. Tir, né? Que era um outro gigante. E também o Mimir, que era essa cabeça, né? A gente acaba decepando a cabeça dali e levando pra uma bruxa que é uma outra personagem que aparece no início do jogo. Logo depois a gente descobre que ela é Freya, né? Uma deusa que também foi casada com Odin e teve um filho que aparece logo no começo do jogo à procura da mãe do Atreus, né? Da esposa do Kratos. Então a história do jogo, ela parece que é uma história bem simples. Mas a história do jogo, ela tá totalmente interligada ali todos os pontos, né? Do princípio ao fim. Quando você vê... Quando a história do jogo vai sendo contada e tem a história da mitologia nórdica, do Ragnarok, né? Que a serpente lutou contra o Thor e isso tudo é explicado também. Eu sei muito pouco sobre a história da mitologia nórdica, mas explicada no jogo. que a serpente do mundo, ela volta no tempo, né? Depois de uma luta com o Thor, algo grandioso acontece. E a serpente do mundo tá ali e provavelmente a serpente do mundo, ela já viu o futuro na mitologia nórdica, né? A serpente do mundo, ela é filha, o filho de Loki que a gente acaba descobrindo que é o próprio Atreus. E toda aquela história ali já aparecia... Tá escrito, né? E de alguma forma o Kratos parece que ele modifica a mitologia. Isso tudo fica em a mitologia nórdica, né? Ele chegando ali acaba modificando porque o Loki ele é adotado por Odin, né? Tanto que ele é tido como o irmão... o irmão adotivo, né? Filho adotivo do Odin e irmão do Thor. Então, muita coisa vai sendo apresentada no jogo e que você só entende realmente no final quando essa revelação é feita, né? Que o Atreus ele é o filho do... ele seria o Loki, no caso. Ele não é mais o Loki ele é o Atreus mas a gente não sabe como vai ficar isso e aí você entende porque, por exemplo o Baldur que você descobre também que era filho da Freia, né? Da bruxa ele aparece na... ele tá atrás do moleque tava atrás da mãe do moleque, né? E... junto com os outros dois filhos de Thor, né? O Magni e o Modi e no caso o Baldur ele é filho da... da Freia com o Odin e... como o moleque ele era um meio gigante né? No caso o Loki ele era filho da... da mãe dele que era uma giganta né? Com o Kratos ele representava um perigo pro... pro Odin porque como é passado no jogo o Odin ele decidiu destruir o mundo gigante né? E pra isso ele mandou o Thor lá com o seu super machado que quem fez o machado foi o Cinder e o Brock que são dois personagens que você encontra no jogo a história é totalmente interligada é uma parada muito rica e o que eu achei mais interessante é como o Kratos é um personagem muito fechado e quando você pega a... quando o Mimir né? ele começa a acompanhar a gente na história o moleque começa a fazer as perguntas que o Kratos não tinha resposta ou porque não queria falar ou porque não sabia e o Mimir é que é responsável por contar toda a história do jogo né? o Mimir o moleque tá sempre perguntando porque como toda criança e aí o comportamento dele é muito interessante ele começa a... ele tem os questionamentos né? por que isso? por que aquilo? por que a serpente do mundo? por que os dedos são assim? quem é fulano? quem é cicrano? e muita coisa que a mãe dele também ensinava pra ele né? por saber também que o papel dele era muito importante na história o Mimir toma ali de certa forma o protagonismo e ele começa a contar as histórias é interessante quando você abre o menu do jogo quem detalha tudo é o próprio é o próprio Atreus não é o Kratos né? então é como se ele estivesse contando a história de fato pelo menos ele estivesse registrando a história de fato então essa interação do Mimir com o moleque é sensacional e em determinada parte do jogo você consegue perceber que até o Kratos né? que é um personagem ali um brucutu ou brutamonte ele tem começa a ter uma certa afinidade pela cabeça e pelo menino ele já tem mas isso é uma parada muito enrustida dele os outros personagens do jogo são incríveis também tem a bruxa né? que você descobre que é a Freia depois tem os dois anões e é interessante que o laço entre esses personagens é feito pelo Atreus né? porque o anão se apega ao Atreus né? os dois anões a Freia também se apega se aproxima do Kratos por conta do Atreus então o Atreus ali ele é basicamente o centro do jogo né? embora você jogue com o Kratos então a história do jogo cara é nota 10 é incrível a história do jogo é incrível eu dei aqui nota 10 pra história do jogo e dei nota 10 também pros personagens do jogo porque pra mim esse é o ponto alto esse é o ponto alto da aventura né? os personagens e também a história principal as missões secundárias são bem interessantes eu fiz algumas eu fiz a missão de salvar os dragões os três dragões eu fiz a missão de algumas armaduras as missões que o Sindri pediu que o Brock pediu eu visitei todos os mundos que podia ser visitado no jogo e eu achei interessante né? as missões secundárias elas não são tão simples assim até porque o Atreus querendo aprender sobre a mitologia e o Mimir querendo contar a história faz fizeram que as missões secundárias fossem cada vez mais interessantes porque você ia aprendendo cada vez mais sobre a história não fica aquela coisa vazia que tem alguns jogos onde você vai lá e faz uma missão pra ganhar a experiência mas aquilo ali não te traz nada o que você ganha aquilo ali? conhecimento nenhum sobre a história do jogo né? então muitas vezes as pessoas acabam deixando de fazer as missões secundárias porque não engrandecem nada e no caso do God of War sim você vai aprendendo cada vez mais sobre a história do jogo né? sobre a mitologia nórdica que é bem interessante então as missões secundárias são uma parte especial do jogo eu dei nota 8,5 pras missões secundárias aí a gente vai pra uma parte que eu já não gostei tanto mas isso tem uma explicação a dublagem a dublagem e as vozes originais eu comecei a jogar o jogo dublado e logo depois quando eu tentei mudar pra original eu não me acostumei com a voz original e bom é complicado a gente jogar também com a voz original porque muita história tá sendo contada e às vezes você acaba perdendo ali uma coisa olhando no chat porque eu joguei online e às vezes as legendas passam rápido você não consegue pegar você tá prestando atenção em outra coisa então jogar dublado foi bom porque eu consegui tirar o proveito máximo da história mas o que é interessante aqui é que eu não gostei muito da dublagem assim no início você sente que a voz do Kratos é bem forçada é uma voz muito grossa e tal e a voz do moleque também é uma vozinha meio irritante mas você acostuma não adianta você acostuma você acaba acostumando e eu tava vendo várias matérias sobre dublagens inclusive com um cara que é o mestre da dublagem aqui no Brasil que é o dublador lá do Saga ele já dublou sei lá infinitos personagens ele é o pai do cara que dublou Ceia e o pai da menina que dubla Saori também então qualquer sei lá filme grande qualquer coisa sempre tem o cara que dublou o Saga e eu vi uma coisa muito interessante numa história eu fiz esse link da história do cara desse cara que dublou o Saga com o cara que dublou o Kratos embora eles não tenham ligação nenhuma o cara que dublou o Saga ele falou assim olha como eu traduzo e dublo eu sei que eu estou vendo aquilo ali porque eu estou vendo em que contexto essas frases estão sendo ditas então eu consigo botar várias reticências ali para o cara saber onde estão as pausas eu coloco ali na parada qual é mais ou menos o sentimento que aquele personagem está tendo no momento e isso facilita muito para o dublador e quando eu fui ver a história do cara que dublou o God of War ele falou assim cara a gente recebe o texto aqui no Brasil a gente não atua eu não atuei com o Atreus eu não atuei com a Freya eu não atuei com o Baldo eu recebi o texto e dublei eu imagino como isso prejudique o trabalho do dublador porque as vezes ele está imaginando uma situação no jogo e a situação do jogo é completamente diferente então a dublagem as vezes pode ficar um pouco desconexa e isso acaba prejudicando é óbvio a gente sabe que a atenção máxima é dada para a voz original mas eu não achei a dublagem tão ruim assim sei lá depois de jogar 20% do jogo você acaba acostumando com a voz do Kratos acaba acostumando com a voz do do Atreus e também com a voz do Mime que é engraçada pra caralho você morre o cara pô levanta bicho é uma voz sei lá eu nem vi como é que é a voz original mas eu achei interessante também a dublagem do Mime eu acabei dando nota 7 pra dublagem porque ela pode atrapalhar muito o cara que está começando a jogar o cara acha a dublagem ruim muitas vezes forçada e isso pode levar algumas pessoas a desistir do jogo então a nota da dublagem é 7 agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos do jogo os gráficos do God of War eles são a gente tem que levar em consideração é claro a limitação do console o console de 2013 embora seja o console mais poderoso do mundo ele é um console já antigo e um jogo que saiu em 2018 eu joguei no PS4 Slim e notei que em muitos momentos os gráficos do jogo são ruins em muitos momentos os gráficos do jogo são ruins e tem poucos detalhes porém em alguns momentos os gráficos são incríveis estoniantes paisagens incríveis por exemplo como a gente encontra aquele aquele gigante caído que foi que ele que a freia entra dentro dele ele levanta e tal aquela é um gigante derrotado pelo Thor então quando a gente chega ali naquela parte a gente tem paisagens assim coisas que eu ficava parado olhando falava assim cara olha olha isso olha essa parada aqui olha esse gráfico olha essa caverna olha essa paisagem olha esses detalhes aqui na neve tudo isso eu achei muito maneiro todas as partes basicamente que faziam parte da missão principal eu achei incrível era tudo muito bem feio tudo muito detalhado porém quando a gente ia pra parte do mundo aberto fake e a gente vai falar sobre isso a gente não via tantos detalhes assim a água era muito simples as pedras por onde a gente andava era muito simples a gente sabe que é neve e pedra e água não tem talvez como fazer uma coisa muito diferente daquilo ali mas quando a gente ia pros outros mundos eu achei que faltou muito capricho como por exemplo quando a gente foi pra Helheim eu achei muito feio muito simples tudo muito simples ali pareceu que faltou cuidado ficou realmente simples e feio faltou detalhe faltou capricho naquelas partes ali em alguns outros mundos também como o mundo da névoa o Neufenheim o mundo que eu achei mais bonito ele tirando a missão principal de Midgar foi o mundo do acho que é Mulfenheim que era o mundo do fogo eu achei bonito ali a paisagem porém simples também porém simples é lógico que a gente sabe da dificuldade de se fazer um jogo do tamanho do God of War um jogo gigantesco um jogo com uma riqueza na história nos personagens na interação muito grande e as vezes não dá pra você dar atenção a tudo então algumas partes do jogo pecou pela falta de detalhe nos gráficos porém a nota que eu dou pra os gráficos é 8,5 por conta do que eu vi basicamente na campanha principal e aí é irretocável realmente muito bonito o que a gente vê no jogo a gente vê também o detalhamento dos personagens a armadura do Kratos é muito bonita vários detalhes no Machado nos outros personagens no Brock no Sindri no Baldo que parece o Conor McGregor nos dois irmãos do Casmugni no Magni e no Mod e também no Atreus que é muito bem feito o personagem muito bem feito e eu achei interessante assim a atenção que eles deram pro detalhe dos personagens pro design dos personagens então eu dei nota 8,5 pros gráficos do jogo bom agora a gente vai pra questão da jogabilidade mundo aberto fake e combate a primeira coisa que a gente estranha no God of War é o fato dele ser um jogo que tem a jogabilidade muito simples né um jogo que você anda aonde você pode andar né você não pode subir numa pedra você só sobe nas pedras que estão marcadas você só escala aquilo que está marcado pra você escalar e eu dou exemplo de um jogo onde você é livre como por exemplo o Zelda Breath of the Wild que foi o jogo até hoje que eu me senti mais livre possível né embora você escale as montanhas e não tenha absolutamente nada em cima da montanha mesmo assim você quer ficar escalando as montanhas pra ver na esperança de que tem alguma coisa lá em cima que nunca tem no God of War a gente não pode fazer isso né você vai andar ali nos cenários embora tenha algumas partes do jogo que os cenários são amplos a maioria são corredores cavernas e algumas partes um pouquinho mais abertas pra você lutar isso acaba fazendo com que a jogabilidade seja um pouco restritiva né pro cara que gostaria de explorar mais aquele mundo ali então a gente tem o conceito do mundo aberto fake né que eu achei que foi até interessante eles fazerem aquela ponte né que liga os mundos porque eu não sei como seria feito se os mundos fossem separados né eles dão aquelas explicações lá que você consegue acessar os outros mundos que eles estão eles funcionam todos ao mesmo tempo e tal é uma explicação meio complexa mas ficou interessante só que quando você viaja pra esses mundos a exploração também é muito pouca né é muito pequena então embora tenha muita coisa pra fazer ali no próprio reino de Midgar a própria jogabilidade do jogo restringe um pouco você e é um jogo mundo aberto fake assim como é o por exemplo Metal Gear Phantom Pain né não que isso tire o brilho também porque eu acho que o mais importante do jogo é a campanha principal outra coisa que tem a ver com a jogabilidade é o combate né pra jogabilidade em si ali pra esses aspectos do mundo aberto e tal eu dei nota 7 pro jogo que é uma boa nota e aí no combate né eu dei nota 9 porque o combate do jogo é realmente um show a parte eu gostei muito do combate eu não achei o jogo tão difícil assim né é um jogo que embora tenha uma árvore de habilidade muito grande que você possa upar o escudo possa upar a batalha as suas ações sem estar armado né desarmado possa upar também o seu machado possa upar as lâminas do caos é um jogo que você consegue zerar né sem upar tudo sei lá com uns 5 golpes ali você consegue zerar por exemplo eu ficava repetindo os golpes todos ele tem ali um esquema de runas runas pequenas e runas pesadas e runas leves que logo no início eu achei as minhas runas preferidas e não troquei praticamente o jogo inteiro então embora tenha isso tudo o jogo ele não oferece tanto desafio e tanta premiação pra que você fique trocando né ou fique procurando outras runas tanto que eu fazia as missões e ah pega runa não sei o que eu olhava não quero a minha é melhor a minha é melhor que essa mas o combate em si ele é muito bom né eu achei um combate até mais justo do que o do Dark Souls ele lembra bastante o combate do Dark Souls mas eu achei um combate mais justo né o fato de você conseguir dar aquele parry né de uma forma mais simples do que o Dark Souls de você ter a rolada de você poder jogar o machado uma das coisas mais sensacionais do jogo é você jogar o machado e o machado voltar e você sente o impacto né daquele machado ficou realmente sei lá incrível aquilo ali é uma das primeiras coisas maneiras que você vê no jogo é essa parada do machado e o combate do jogo é pra mim um dos pontos altos da desse God of War né eu dei nota 9 pro combate porque as vezes alguns momentos a câmera acaba te atrapalhando principalmente nas lutas com as Valkyrias a câmera acaba desmarcando o inimigo né e elas acabam te pegando ali por trás e você muitas vezes não consegue ver onde elas estão mas isso também não atrapalha o combate do jogo é um dos pontos altos do God of War e falando em combate né a gente tem as batalhas épicas que esse foi um tópico separado aqui também e que eu dei nota 10 bom as batalhas épicas como por exemplo com o primeiro dragão que a gente enfrenta é sensacional é muito maneiro é muito bem feito né muda a perspectiva da câmera e tal é incrível cara incrível 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 uma das batalhas mais legais que eu vi num jogo até hoje mas a batalha que me chamou mais atenção né não foi a do Baldur no início não foi a do Baldur no final não foi a do dragão foi a batalha com o Magne e o Mude que foi incrível me lembrou ali quando eu era pequeno enfrentando Bebop e Rocksteady juntos no jogo das Tartarugas Ninja e aquilo ali ali foi cara pra mim o ápice do jogo tirando o final tirando o final aquela parte que você volta pra casa lá e você vê o Thor que você dorme você vê o Thor pra mim tirando o final do jogo que foi brilhante o ponto alto ali o máximo foi a batalha do Magne e do Mude incrível 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 eu achei sei lá a riqueza que eles deram pra aqueles personagens a batalha ficou muito maneira ficou muito maneiro e quando eu terminei é uma batalha grande uma batalha grande eles colocaram ali uma mecânica também que o Magne ele dava um golpe que ficava uma névoa e você tinha que defender o Atreus eu achei aquilo ali muito maneiro cara a batalha pra mim foi incrível incrível uma das melhores batalhas que eu vi até hoje também no mundo dos videogames e bom a gente vai pra trilha sonora do jogo na trilha sonora ela não tá sempre presente no jogo até porque não faria sentido nenhum você tá navegando ali com o Mime e com o Atreus e a música tá tocando não faria sentido mas nos momentos que é preciso que a trilha sonora apareça ela aparece e brilha e brilha de uma forma sensacional que você não consegue ficar sem perceber que a trilha tá tocando e que é uma música muito bem que reflete muito bem o momento que você tá vivendo no jogo a música do final por exemplo é um espetáculo a parte e durante a campanha a trilha sonora aparece e brilha diversas vezes aparece e brilha diversas vezes então a trilha sonora do jogo pra mim ela recebeu nota nove e eu sinceramente poderia ter dado dez aqui né mas eu acho que essas músicas elas não vão ficar na minha cabeça não vão ficar na minha memória como sendo algo sei lá que se eu ouvir daqui alguns anos eu vou me lembrar mas a trilha sonora do jogo é realmente incrível então vamos lá pra nota final do jogo depois de tudo isso que a gente falou antes de a gente ir pra parte que eu achei que poderia ser melhor campanha história principal nota 10 histórias e missões secundárias nota 8,5 personagens nota 10 dublagem e vozes originais nota 7 gráficos e detalhes nota 8,5 jogabilidade nota 7 combate nota 9 batalhas épicas nota 10 e trilha sonora nota 9 totalizando uma nota de 8,7 uma média geral 8,7 e é sem dúvida uma nota altíssima pros padrões Rodrigo Baltar eu realmente achei o jogo sensacional um jogo que precisa ser jogado se você curte jogos de história narrativa se você curte esses personagens se você curte um jogo que tem um bom combate uma boa história com uma boa trilha sonora com uma jogabilidade decente você não pode deixar de jogar o God of War e eu acredito que a grande maioria aqui do público do canal já jogou agora vamos lá falar sobre algumas coisas que eu não gostei no jogo que eu não gostei não que eu estranhei primeira coisa foi um vídeo que eu fiz sobre os movimentos do Kratos em muitos momentos a gente percebe que o personagem ele é um personagem muito duro com poucos movimentos você percebe na corrida que ele anda ele se desloca muito mais rápido do que o número de passos que ele está dando é uma coisa que ficou um pouco mal feita e que eles deveriam ter dado mais atenção quando ele vai tirar o machado tirar as lâminas do caos todos os movimentos são muito limitados a própria física às vezes do personagem simplesmente andando que é o movimento mais simples de um jogo de videogame eu achei que não foi muito boa eu achei que eles deviam ter dado mais atenção para isso os outros personagens se mexendo ou até mesmo o Kratos quando a gente não está controlando a gente sabe que essa é a maior dificuldade eu já falei disso aqui em vários jogos você vê no Battlefield você vê no FIFA você vê em tantos jogos quando você tem que controlar o personagem que os movimentos ficam limitados por exemplo você pode ver o Atreus o Brock o Baldur o todos os personagens da Freya todos eles tem os movimentos muito bem feitos mas quando chega no Kratos os movimentos dele quando você está controlando são fracos os movimentos são fracos porém no combate os movimentos são maneiros ele batendo é maneiro ele tomando porrada é maneiro os movimentos dos especiais são muito bonitos o problema é aquele primeiro movimento é o principal o boneco andando e o boneco correndo e isso aí para mim deixou muito a desejar vamos lá a forma como o personagem enche energia eu não gostei você vai matando os personagens vai soltando os negócios no chão e ele dá uma pisada ali e achei que podia ser alguma coisa sei lá que você coletasse ou uma poção alguma coisa assim como são nos jogos de RPG eu não gostei de ter aquelas bolinhas ali brilhantes e ele vai lá e dá uma pisada na parada e enche o sangue foi uma coisa que eu realmente não achei maneira no jogo os efeitos sonoros e isso tem uma ligação direta também com essas pisadas alguns efeitos sonoros são muito ruins como por exemplo quando ele pisa o negócio explode faz um barulho estranho e eu não gostei agora os efeitos sonoros dele jogar no machado dele batendo nos inimigos isso tudo eu achei muito bem feito dele caminhando tudo muito bom só que esses efeitos sonoros ficam muito videogame quando tudo parece puxar para um lado mais real tem essa parte videogame dos negocinhos brilhando e dele dando aquela pisada para poder encher o sangue o negócio estoura então eu realmente não gostei dessa parte vamos lá uma pouca variedade de inimigos e chefões a gente vê que tem muitos inimigos simples mas eles são embora os golpes mudem uma de fogo uma de gelo e tal eles são sempre os mesmos embora tenha até uma certa mais variedade do que alguns jogos eu ainda achei pouco eu ainda achei pouco você tem pesadelo tem aqueles que vem com machado de fogo as vezes vem com machado de gelo tem os salteadores e tem alguns outros ali mini bosses também que eu achei que se repetem bastante e alguns outros bosses que se repetem muitas vezes que são aqueles com o o tronco ou de fogo ou de gelo eu achei que eles podiam ter dado mais atenção e trazido mais inimigos e mais batalhas épicas a gente teve embora as batalhas épicas sejam sensacionais a gente teve apenas o dragão o primeiro dragão o Magni o Mood e o Baldur a gente não teve outras batalhas grandiosas ali dentro do jogo e embora esteja de bom tamanho que a gente teve podia ter dado mais atenção por exemplo para alguns mundos quando você ia por exemplo naquele mundo do fogo e está aquela espada imensa lá eu pensei assim porra podia ter colocado aqui uma batalha com um cara que era o dono dessa espada entendeu um bicho gigante e tal e os caras não fizeram isso colocaram um monte de desafio chato ali até porque a galera que é fã do God of War gosta da trocação de porrada gosta de ficar massacrando o controle dando altos combos e talvez eles tenham feito isso até para para agradar bota esse combate matar 100 inimigos eu achei aquilo ali completamente desnecessário e você tem que completar essas missões para poder matar a Valkyria de fogo e eu deitei a porrada na Valkyria depois de me estressar muito em ter que passar por esses desafios não que os desafios fossem difíceis difíceis é que eles eram realmente chatos e no lugar desses desafios eu colocaria ali um super inimigo um super boss que tivesse uma riqueza de detalhes grande como era por exemplo os outros inimigos e também em alguns outros momentos quando você teve que ir para um lugar para pegar o coração do bicho lá era um inimigo repetido também e eu acabei não gostando disso eu coloquei aqui também a falta de inspiração em alguns mundos coisa que eu já citei eu achei que o mundo mais legal de todos foi o próprio Midgar onde acontece a maior parte da campanha principal mas quando a gente vai para Helheim por exemplo eu achei muito feio para o outro mundo lá onde estão as almas perdidas é o Helheim para o mundo dos elfos voadores eu achei tudo muito colorido e estranho eu não eu achei que faltou inspiração ali para fazer esses outros mundos esse dos elfos é até um mundo maior um mundo muito mais aberto mas o mundo do Helheim e o outro do fogo e o da névoa eu achei todos eles muito pouco detalhados faltou inspiração é lógico que a gente sabe que o jogo é gigantesco já é muito grande mas eu achei que podia ter dado uma atenção a mais a isso outra coisa que eu achei que poucas armaduras foram inseridas no jogo a maioria poucas armaduras bonitas porque a maioria das armaduras até pelo estilo do personagem é uma armadura que deixa ele parecido com Shao Kahn e eu zoei isso em vários momentos do jogo as armaduras eram todas muito parecidas e poucas armaduras ali eram realmente maneiras eu sei que tem uma armadura da Valkyria porque eu já vi spoiler de um monte de cara ainda não matei eu matei 6 Valkyrias eu acho de 7 ou de 8 alguma coisa assim e eu ainda não vi essa armadura da Valkyria a armadura que eu estou usando é a armadura do Brock que foi a que eu achei mais legal no jogo então eu achei a própria armadura de Ivald eu cheguei a ver na internet não gostei a armadura igual a do Shao Kahn também então eu achei que podia ter dado mais uma atenção a isso eu sei que não é o foco do God of War eu até falei assim pra galera quando eu fizer o review eu vou falar que faltou um capacete os fãs do PS4 e do God of War vão ficar putos eu falei o cara não é espartano espartano usa capacete mas eu achei que faltou mais armaduras até porque se você tivesse mais missões que você fosse pegar outras armaduras é mais conteúdo jogável interessante eu por exemplo eu gosto muito de poder ficar mudando a skin do personagem as armaduras ajudam bastante nisso então falado tudo isso a única questão que eu deixo em aberto aqui sobre o God of War é o que vai acontecer nos próximos porque o final do jogo é muito promissor ali o Thor na porta de uma visão do futuro os gigantes eles têm a capacidade de enxergar o futuro em determinados momentos então a gente vê ali o Thor na porta do Kratos a gente não sabe quem ordenou que tudo isso fosse feito por exemplo a serpente do mundo obedecendo o Atreus por saber que ele é o pai ou pelo menos na mitologia se ele for realmente o Loki ele seria o pai da serpente então você não sabe quem organizou isso tudo pode ter sido o próprio Atreus no futuro e mandou a serpente para o passado para poder ajudar o Kratos e ele para que tudo aquilo ali se realizasse então a história do jogo fica ainda mais complexa do que sei lá quando chega no final você pensa que você vai ter respostas e você tem ainda mais perguntas o que te faz ficar no hype ali para um próximo jogo e a pergunta que eu deixo aqui para a galera é onde está um porco que a gente atirou no início do game o Kratos teve que carregar o porco e fazer a cirurgia no porco ali e aquele ali foi o momento mais merda do jogo mais engraçado eu tive um ataque de riso e muita gente ficou puta comigo por conta disso então pessoal são 50 minutos de vídeo já praticamente eu espero que vocês tenham gostado essa é a minha opinião sincera sobre o God of War sem dúvida um dos melhores jogos que eu joguei nessa geração e toda vez que eu vejo um jogo grandioso assim eu fico pensando porra por que as empresas não estão fazendo isso no PC é lógico que tem a explicação tem a pirataria tem a rataria tem a craqueagem tem que no PC é onde tem a maior quantidade de jogador retardado que fica jogando jogo online RPG online jogo de tiro de mongol então eu entendo que as pessoas as empresas não estejam olhando pro PC mas eu não entendo que as empresas não estejam olhando pro Xbox e a gente também não tem jogos assim no Xbox os jogos assim estão todos no PS4 estão todos na Sony o que é uma pena o que é uma pena então pessoal é isso aí eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até a próxima